Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai tratar do tema importante que é o Advento, afinal nós já iniciamos o tempo do Advento que é um tempo forte da igreja, um tempo de preparação à vinda do Senhor, ao Natal do Senhor e é um tempo de oração, é um tempo de reflexão, é um tempo de meditação, é um dos chamados tempos fortes do calendário litúrgico e nós convidamos o Frei Newton Leandro que está aqui nesta noite conosco, a quem a gente saúda, boa noite Frei Newton, obrigado por ter vindo ao Janela Aberta. Boa noite Theo, para mim é sempre um prazer, me parece que é a segunda vez que eu vim no programa e é sempre uma satisfação muito grande a gente poder participar do programa e saber que tem tantas pessoas que nos acompanham, que assistem esse programa, muito obrigado pelo convite. É verdade, eu falei que é um tempo forte do calendário litúrgico e muita gente nas missas escutou e o telespectador também vê a gente falar sobre calendário litúrgico, ano litúrgico, um pouco diferente do ano civil, eu queria que o senhor começasse a explicar para nós um pouco isso, qual é a diferença do calendário litúrgico, do calendário civil, estamos iniciando um ano litúrgico, o que é isso, Felipe? É interessante Theo, a gente recordar para os nossos telespectadores o seguinte, nós temos dois acontecimentos que são fundamentais na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, que é a encarnação de Deus, o Natal, e a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Para esses dois acontecimentos nós temos dois momentos de preparação, para o Natal nós temos o tempo do Advento, que são essas quatro semanas em que a gente se prepara para viver este grande acontecimento da encarnação de Deus no Natal. Depois, para a Páscoa, nós temos o tempo da quaresma, que é um tempo também de penitência, de preparação para viver este grande acontecimento. Então, é importante a gente ter esses dois eixos para a gente compreender que o ano civil não é a mesma coisa que o ano litúrgico. Então, o ano litúrgico começa justamente no primeiro domingo do Advento, que é esse tempo de preparação para o Natal. Quer dizer, o primeiro domingo do Advento nos acena que nós já estamos com uma outra perspectiva de reflexão anual para um outro mistério de nascimento, depois morte e ressurreição do Senhor. E o Advento, o que é propriamente o Advento? Esse tempo que nós iniciamos ontem, na celebração de ontem, no primeiro domingo. O Advento, digamos, é esse tempo de espera e de esperança. Essas duas palavras-chave, digamos, para compreender esse tempo é espera e esperança. Porque, ao mesmo tempo que a gente está esperando a encarnação de Deus, a celebração do Natal, nós temos a perspectiva desta segunda vinda de Cristo. Então, é um tempo marcado pela espera, mas também pela esperança deste Deus que veio uma primeira vez e que retornará uma segunda vez, fechando, assim, digamos, o ciclo de todos os acontecimentos da história, de tudo aquilo que fundamenta a nossa espiritualidade cristã. E essa espera, Frei, como é que a gente tem que viver? Hoje, o cristão vive essa espera de que forma? Sobretudo, cultivando a vida espiritual. O cultivo da vida espiritual é marcado, fundamentalmente, por quatro elementos. Podemos dizer assim, é um tempo de oração, é um tempo de abertura à graça de Deus, especialmente através do sacramento da reconciliação, da penitência, e a celebração eucarística, propriamente dito, que é o grande mistério onde se atualiza toda a realidade da vida de Deus em Jesus de Nazaré. Então, o cristão é convidado também a fazer exercícios espirituais maiores nesse período? Com certeza. Então, a vida de oração, a escuta atenta da palavra de Deus, o sacramento da reconciliação e o sacramento da eucaristia são, como eu dizia, esses quatro elementos que nos ajudam a viver e a nos preparar bem para o grande acontecimento do Natal. Agora, o senhor falou assim de uma espera, de uma vinda. Tem um sentido também escatológico isso? Com certeza, com certeza. O advento, ele nos faz pensar um pouco nessa segunda vinda de Cristo, nessa meditação sobre isto? Exatamente, porque como eu dizia, o Natal é a encarnação de Deus que já aconteceu. Nós celebramos há mais de dois mil anos este acontecimento da encarnação de Deus. Mas a grande realização do mistério de Deus se dá nesta experiência escatológica, ou seja, o final de tudo. Então, ao mesmo tempo, é por isso que na liturgia eucarística, a gente diz, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Então, é este tempo de espera também desta segunda vinda. Celebramos o Natal, mas ao mesmo tempo nessa perspectiva da segunda vinda de Cristo, que é o fechamento de tudo, podemos dizer assim. Agora, dentro do advento, tem também, liturgicamente, um período que se celebra até 16 de dezembro, né? E depois... como é que é essa divisão que liturgicamente se faz? É, no primeiro tempo, digamos assim, porque são quatro semanas, né? Nas primeiras semanas, é, digamos, um tempo mais de meditação, de reflexão, de penitência, até, digamos, se preparando para esse grande acontecimento. Na última semana, no terceiro domingo, que a gente chama de domingo letário, domingo da alegria, né? É justamente porque, estando próximo já a este acontecimento, já há esta expectativa, esta perspectiva dessa realização da vinda de Cristo, deste acontecimento, que é o fundamento, como eu dizia, de toda a nossa espiritualidade cristã. E o que é que os textos litúrgicos, no Natal, aliás, nesse período do advento, a gente tem mais? Por exemplo, o profeta Isaías aparece. A gente vai começar a ver o profeta Isaías. O que é que esses textos vão nos trazer de aceno maior? Sobretudo, fala do Messias, né? O Messias é esse ungido de Deus, é o Cristo de Deus que vem para realizar a vontade de Deus. Então, a profecia de Isaías, sobretudo, que é aquilo que a gente lê no tempo do advento, é, como a gente poderia dizer, numa perspectiva de previsão, né? O Cristo é a atualização daquilo que os profetas anunciaram no Antigo Testamento. Então, a gente lê o profeta Isaías falando, né? Sobretudo deste Messias, que em um determinado momento deve se encarnar, deve vir de uma mulher virgem e tudo mais. E Cristo, digamos, a encarnação de Cristo no Natal é a realização da profecia, ou das profecias que se falava no Antigo Testamento, né? Então, é sempre essa perspectiva. Nós vivemos, fazemos parte de uma história longa, que começa, digamos assim, a 1850 anos antes de Cristo, com a figura de Abraão. Certo. Depois, todos os acontecimentos do Antigo Testamento, né? A profecia, os profetas que falam, e sobretudo Isaías que fala deste Messias que deve vir em um determinado momento, como eu dizia antes, né? E o Natal é exatamente isso, é a realização da promessa feita por Deus Pai no Antigo Testamento, que se realiza em Jesus de Nazaré. Então, esses textos deveriam ser meditados por todos nós, de uma forma um pouco mais atualizada? Qual seria a sua sugestão? A sugestão é justamente ver o texto numa perspectiva de que aquilo ali é tudo em função da realização do plano de Deus em Jesus. Jesus é o ápice da revelação de Deus na história humana, nos acontecimentos da história, né? E a gente lendo, digamos, os textos antigos, no caso, o profeta Isaías, nesta perspectiva da realização do plano de Deus, a gente compreende melhor de que a ação de Deus, ela vem se dando paulatinamente na história da salvação, e que o ápice dessa história é justamente a pessoa de Jesus. E também há uma outra figura que aparece muito forte, que nessa época do advento, que é João Batista. Qual é a importância desses textos de João Batista? João Batista é, como a gente costuma dizer, o precursor, aquele que vem anunciando, digamos, que está mais próximo ainda este acontecimento, apesar de que, do ponto de vista, digamos, parental, ele é primo de Cristo, digamos assim, mas não se conheciam, né? Então, ele é considerado o último dos profetas, porque é aquele que anuncia esta vinda de Cristo, já não tanto, digamos, numa perspectiva distante, como no caso de Isaías, mas é alguém que já está, digamos, vivendo contemporaneamente com o Cristo, que anuncia, digamos, esta vinda, ou este início do seu ministério, que está muito próximo, que são contemporâneos, praticamente. Então, a importância de Isaías é aquele que vem preparar o caminho do Senhor, que vem batizar com a água, como diz a própria Sagrada Escritura, né? Preparando o caminho para a realização do mistério, do ministério de Cristo, filho de Deus. Então, a gente, ouvindo, por exemplo, o senhor falar, percebe que o advento é um tempo ainda de desafio para todos nós cristãos, porque o mundo ainda necessita que preparemos o caminho do Senhor. Seria um tema para um retiro de advento? Poderia ser esse? Com certeza. Por quê? Primeiro porque nós temos percebido, e o Papa João Paulo II, São João Paulo II, agora já chamava a atenção para a necessidade de uma nova evangelização, né? Quer dizer, o mundo que era um tempo, ou pelo menos o ocidente era profundamente marcado pela cultura cristã, tem perdido, tem se tornado indiferente a esta realidade, então precisa resgatar tudo isso. Então, um retiro espiritual, uma formação nesta linha, uma chamada de atenção para o sentido profundo da nossa espiritualidade, e com certeza é fundamental nesses tempos de que muitos batizados não têm conhecimento, não têm formação, não têm preparação nessa área. E nós cristãos deveríamos ser os primeiros a dar essa luz, né? Exatamente. Para que o tempo de preparação fosse realmente de preparação. Exato. Não só do comprar roupa nova, né? Exato. Então, é importante, quer dizer, nós cristãos, em primeiro lugar, precisamos aprofundar cada vez mais e ao mesmo tempo nos tornar mensageiros dessa mensagem para aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo. Eu escutei, semana passada, até na RCR, que a Fundação transmite pela nossa Rádio Nazaré, o Papa Francisco, preparando a viagem para a Turquia, e pedia que justamente o diálogo religioso pudesse fazer com que, ao falar de Deus, os homens pudessem promover a paz, que a preocupação dele no mundo hoje é paz. E a gente vive num mundo onde a violência tem aparecido bastante, nas redes sociais, na convivência. E eu pensava assim, que agora falando com o senhor sobre isso, como o advento também é um tema para se refletir sobre a paz, porque o, acho que o Beredictus diz isso também, né? Ele trouxe a paz para a luz das nações, enfim. Tem essa relação entre a paz e o advento e a vinda do senhor. Com certeza. A nossa cultura cristã, ou a nossa identidade cristã, é profundamente marcada pela paz, apesar de ter acontecido problemas, digamos, na história do cristianismo mesmo, em relação, por exemplo, aos muçulmanos, que é a maioria, digamos, na Turquia, onde o Papa vai visitar agora. Então, naturalmente, é importante resgatar também isso. E o Papa Francisco tem insistido muito sobre essa ideia. Inclusive, eu tive a graça, na semana passada, de estar na audiência pública do Papa, numa peregrinação que nós fizemos recentemente, juntamente com o Padre Carlos, e o Papa falava do tema da paz, claro que ele sempre insiste sobre esse tema, mas falava também do tema da santidade, usando aquele texto da Carta de São Pedro, ser de santos e tudo mais, e ele falava de uma maneira, e numa linguagem tão simples, chamando a atenção de que a santidade não é só, por exemplo, para religiosos, para sacerdotes ou para bispos, todos nós somos chamados à santidade, inclusive, por exemplo, os pais de família. Como é que se pode chegar a esta experiência de santidade? Vivendo bem aquilo que é a nossa identidade cristã e aquilo que é a nossa característica como leigo, como casado, como religioso. Então, cada um tem a possibilidade e a responsabilidade de fazer isso. Então, eu penso que essa mensagem dele, que chama a santidade, que chama a esta experiência do diálogo, da paz, é fundamental para esses tempos que nós estamos vivendo. E o tempo do Advento, que nós estamos tratando, também, de certo modo, é um convite a essa experiência. É preparar os caminhos do Senhor. Exatamente. Não tem esse sentido? Que é o príncipe da paz, como a gente costuma dizer. Que é um tema importante do Advento, né? Com certeza. Que a gente prepare os caminhos do Senhor. E nessa caminhada do ano litúrgico, que a gente vê o aspecto do Advento, a gente tem um símbolo importante na liturgia, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria que o senhor pudesse adiantar que na missa a gente coloca no altar uma coroazinha de velas, não é isso? O que é esta coroa? Todo mundo gosta que a gente fale desta coroa. Explique esta coroa. Então, vamos lá com essa. Bom, é um símbolo interessante porque, como eu disse, são quatro semanas que a gente vive de preparação para a festa do Natal, né? E aí, então, se coloca as velas, as quatro velas ali, cada semana acende em cima dessas velas, que fazem parte do conjunto desta coroa, que nos ajudam a refletir. Primeiro que a vela, digamos, é este símbolo, é a luz, que é o próprio Cristo que vem iluminar a nossa vida, né? E depois, então, a coroa, digamos, é este símbolo que nos ajuda e nos remete também a esta experiência. No final das contas, nos remete sempre à pessoa de Cristo, que é o fundamento de tudo, né? Então, a vela, que é a luz, que é o símbolo de Cristo, que deve iluminar a nossa vida. A coroa que nós celebramos, digamos, há poucos dias, a festa do Cristo Rei. Então, tudo nos remete, de certo modo, à pessoa de Cristo. Toda a simbologia da liturgia nos remete à pessoa de Cristo, que é aquele que atualiza, né? Que vem ao nosso encontro, que se encarna, que se faz um de nós, igual a nós em tudo, como diz São Paulo, menos no pecado, e que vem justamente para nos resgatar e nos colocar, nos incentivar a viver esta experiência de santidade, que é a vocação de todos nós. Agora, cada coroa tem uma... Geralmente, uma vela tem uma cor, né? Sim. Um húdom aí tem... A terceira é aquela rosa, é isso? Que tem aquele sentido de meio do advento, né? Exato. No calendário litúrgico, a gente falava agora há pouco, né? No ano litúrgico, tem, digamos, as cores que marcam os tempos que a gente vive, né? É o verde, é o branco, o vermelho e o roxo. O roxo, normalmente, se usa nesse tempo do advento e também no tempo da quaresma, né? Aquela rosa, a velhinha rosa que aparece na coroa do advento, a gente lembrava agora há pouco também que tem o terceiro domingo, que é o chamado Domingo da Alegria, onde já está mais próximo a vinda de Cristo. Então, demonstra já um sentido de alegria, de expectativa, de perspectiva desse Cristo que já está muito próximo de nós, né? Então, é interessante a gente perceber também a linguagem através das cores que a liturgia nos proporciona. E é importante também que, e eu vejo isso em vários lugares que a gente tem a oportunidade de participar, que as equipes de liturgia capricham nesta introdução desta coroa, né? Eu vejo lá na sua paróquia, na nossa paróquia, lá de São Francisco de Assis, no Capuchinho, o senhor capricha lá na explicação desta coroa, tal, tal, tal. É importante também, né? Com certeza. Que a liturgia possa ser dialogada, que estas questões também possam se tornar, que esses símbolos sejam mais próximos do fiel, para que isso se torne, a liturgia torne-se mais próxima, o símbolo diga alguma coisa, não é verdade? Com certeza. A gente costuma dizer exatamente isso. Se o símbolo não falar por si mesmo, ele não é símbolo, né? E graças a Deus, não só na nossa paróquia, mas em toda a igreja, especialmente aqui na Arquidossese de Belém, os grupos têm crescido muito neste sentido, de se preparar, de conhecer melhor, de aprofundar o significado das coisas, porque a nossa linguagem, como eu dizia, ela é importantíssima. A linguagem, não só falada, mas a linguagem através dos gestos, das cores, dos números. E para compreender a Sagrada Escritura, de certo modo, também é necessário compreender isso. E graças a Deus as equipes têm trabalhado, e isso é muito importante. E também esse tipo de programa ajuda muito, porque alcança muitas pessoas que assistem, que acompanham. Então eu penso que é interessantíssimo, e graças a Deus as equipes têm trabalhado bem. Muito bem. Estou falando aqui com o Frei Nilton Leandro sobre o Advento, um tema importante para a gente poder se preparar, temos ainda quatro semanas, acabamos de iniciar, para que a gente possa cada vez mais receber o Senhor no coração, na vida e na nossa comunidade. Não sai daí, a gente vai para o nosso apoio cultural, e voltamos daqui a pouquinho, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje com o nosso convidado especial, o Frei Nilton Leandro, que é pároco da Igreja de São Francisco de Assis, os capuchinhos, está nos orientando, nos ensinando um pouco mais sobre o nosso tema, que é o Advento, um tempo forte da Igreja, que é o tempo de preparação ao Natal. Eu queria que a gente entrasse um pouco mais no tema da liturgia. O senhor falava do roxo, que é uma cor que relembra um pouco a reflexão, relembra um pouco a penitência, um pouco o momento de a gente pensar. Mas não é só a cor que muda na liturgia neste período, não é, Frei? O que é que liturgicamente a gente tem que ter um cuidado maior neste período, em relação a cantos? O que muda um pouco na liturgia? Vamos lá, vamos começar com a cor. É o roxo, é assim? Exatamente, o roxo. Os paramentos são esses. Quando eu lembrava agora há pouco, o roxo se usa nesse tempo do Advento, também no tempo da Quaresma, que é um tempo mais de reflexão, de meditação, de tomada de consciência, digamos, do mistério. É claro que, digamos, o grande mistério de Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição, já aconteceu. Mas se a gente vive isso na liturgia, a gente atualiza esse mistério, porque a experiência do mistério está fora do espaço e do tempo, claro. Só que nós somos condicionados pelo espaço e pelo tempo, e o ano litúrgico, as celebrações litúrgicas nos ajudam, durante o ano, ir refazendo, digamos, revivendo este mistério e, portanto, aprofundando cada vez mais. Então, nesse tempo do Advento, se usa o roxo, que é uma cor mais discreta, que convida a meditação, como eu dizia, mas a própria liturgia, por exemplo, durante o tempo do Advento, assim como na Quaresma, não se canta o glória. Ah, não se canta o glória. Não se canta o glória. Por quê? Para a gente viver aquela expectativa, dizia agora há pouco, da espera do grande acontecimento do Natal. Então, a gente, digamos, dá uma parada, não é que vai se entristecer, digamos, por conta disso, mas é, digamos, uma maneira da liturgia nos ajudar a entrar dentro dessa experiência de expectativa, de perspectiva do Cristo que vai se encarnar e para cantar o glória no grande dia do Natal, na véspera, ali no dia 24 de dezembro, cantar nesta explosão de alegria do Cristo que vem ao nosso encontro do Cristo, que se encarna do Cristo, que realiza, digamos, toda a vontade de Deus, o grande mistério que a Sagrada Escritura nos ajuda nos relatos que a gente conhece e que a gente aprofunda durante esse período. O senhor falou do cantar o glória. instrumentos, os cantos também, acredito que devam ser apropriados. Com certeza. Às vezes, a gente vai a alguns locais, não só no tempo do advento, acho que é até importante isso, que os grupos de canto procurem adequar, às vezes, os cantos à liturgia, aos tempos litúrgicos, para não misturar, ah, mas aquele canto é bonito, coloca aquela música, aquele cantor escreveu aquela, é tão bonita aquela música, toca o coração, mas ela não é adequada para a liturgia. Queria que o senhor tocasse um pouco nisso. Exatamente, toca num assunto muito importante, Théo, porque, como eu dizia agora há pouco, os grupos de liturgia têm aprendido muito e têm colocado em prática, mas, infelizmente, uma das coisas que a gente encontra muito ainda é essa questão do canto litúrgico. O pessoal tem uma dificuldade de assimilar isso, porque, como eu dizia, tudo na liturgia nos remete à pessoa de Cristo e ao mistério de Cristo. Então, tudo deve nos ajudar a compreender e a viver bem esse mistério. As leituras, as cores, os cantos, tudo deve nos remeter àquilo que se está vivendo. E é claro que os cantos, a gente não canta o glória, como eu dizia, como aguardando o momento oportuno para esta explosão de alegria do Cristo que se encarna, mas também os cantos em geral deveríamos remeter àquilo que se está vivendo. Então, é muito importante, seja a linguagem quanto o tipo de canto que se canta na liturgia. Aliás, existe uma orientação da própria Conferência dos Bispos no que diz respeito a tudo isso. O canto litúrgico, a diferença do canto litúrgico para o canto, digamos, que é simplesmente religioso, mas não é litúrgico. Canto pastoral, canto de grupo de jovens. Exatamente. Então, isso deve ajudar muito neste sentido. E os grupos ainda têm, muitos grupos ainda têm dificuldade de assimilar isso. Porque vão tanto por aquilo que gostam de cantar. Por o emocional. Exatamente. Então, é muito importante tocar nesse assunto. E penso que as equipes precisam se deixar orientar por aquilo que diz a Conferência dos Bispos, em relação ao canto litúrgico. Parece também que alguma coisa dos instrumentos tem que ser modestos nesse período. A orientação geral da CNBB é que não haja, digamos, nem deveria haver, por exemplo, guitarras, violões, baterias, nada disso. Deveria ser o órgão ou o piano para sustentar o canto. A orientação, na verdade, da Conferência dos Bispos é essa. Durante o tempo do advento e durante o tempo da quaresma, se deveria tocar apenas o órgão ou o piano para sustentar o canto. Essa é a orientação geral. Nada de outros instrumentos. É claro que se adapta isso, às vezes, à nossa realidade, mas, às vezes, também há exageros. Por exemplo, o sujeito durante o tempo do advento, que está lá na missa tocando bateria e batendo, batucando e tudo, quando a liturgia nos convida a meditar, a refletir, a aprofundar o mistério, e parece que vai de encontro com aquilo que é o próprio sentido da liturgia mesma e da orientação dos nossos bispos. Certo. E questão, por exemplo, de ornamentação da igreja, como é que se deve proceder? Um pequeno vaso de flor ou não tem nada? Na verdade, também não deveria haver. Se houver flores, muito discretamente, essa também é a orientação. Uma pouponinha, né? Exato. Porque a questão justamente é essa. O sentido que nos remete à liturgia. Então, se a gente está convidado a aprofundar o mistério, a meditar, a nos preparar nesta expectativa, então, é claro que tudo deve ser muito discreto. Desde o canto, a ornamentação, as cores, né? É um convite, digamos, a gente estar calmo, tranquilo, sereno, silencioso, digamos assim, para esta grande explosão de alegria. Aí sim, na véspera, no dia do Natal, é momento de festa, de alegria, de cantar o hino de louvor, glória, de tocar os instrumentos, de ornamentar a igreja, deixar tudo muito bonito, justamente para fazer esta diferença, para perceber, digamos, uma liturgia, exatamente, essa diferença daquilo que é o tempo, digamos, de preparação para o acontecimento em si mesmo. Tá. Então, isso não impede que as celebrações sejam celebradas de uma forma intensa e forte, né? Com certeza. O Papa Francisco, já que a gente falava do Papa Francisco agora há pouco, e a gente sempre se refere, ele dizia justamente que devemos ser cristãos alegres, não com cara de sexta-feira santa. Não no sentido de desmerecer o acontecimento que se está celebrando, mas no sentido que a gente pode celebrar com esta alegria interior, sem necessariamente, digamos, tanto barulho, tanta confusão que às vezes se faz na liturgia. Mas, sobretudo, perceber esse elemento, de que um tempo de preparação é convite à silêncio, à meditação, à preparação. No acontecimento mesmo que se celebra, no caso o Natal, aí sim, é o momento oportuno para fazer festa, para fazer a liturgia, um acontecimento, digamos, alegre, onde há os instrumentos e tudo mais. O que o senhor acha de se fazer preparação de retiro dos jovens para o Natal, dos casais para o Natal, das paróquias para preparar isso? No meu tempo de jovem, não sou tão velho assim, mas no meu tempo de jovem, do seu jovem, se fazia essas coisas, a preparação dos jovens ao Natal, a preparação dos jovens à Páscoa, as famílias, essas coisas. E o que o senhor acha disso? Eu acho que isso é muito importante. Inclusive, nós estamos tendo uma experiência muito bonita na nossa paróquia esta semana. Nós estamos com a presença de 20 missionários dos anáutas do Evangelho, que estão na nossa paróquia, e estamos aproveitando exatamente para fazer isso. Tem muitas pessoas que têm ido e que têm aproveitado para se confessar nesta semana, já se preparando para o Natal. A gente costuma fazer... Bom, primeiro que na nossa paróquia, a questão das confissões já é algo que a gente realiza durante o ano inteiro. É verdade. Mas no período, digamos, que se aproxima, seja o Natal, seja a Páscoa, há, digamos, dias específicos de confissões ou de disponibilidade de sacerdotes que atendem, digamos, sistematicamente as pessoas que querem se preparar bem. Nos últimos anos, a gente tem feito a experiência também de fazer alguns retiros, especialmente, em preparação para a Páscoa. Mas, com certeza, esse tempo do Advento também é um convite para se retirar, para aprofundar, para seguir, digamos, um roteiro de preparação para esse grande acontecimento. Com certeza, as paróquias que têm possibilidade, aquelas que podem fazer realmente algo que nos ajuda a todos a viver bem esse momento. É porque também falar de preparação no Advento ou Natal sem a vida sacramental é estranho, né, Frei? Com certeza. A preparação não deve ser, digamos, só algo formal, né? no sentido de explicar o que é o significado daquilo, no sentido de procurar dar uma razão para as coisas e tudo mais, mas é, sobretudo, viver isso. E você chama a atenção para um elemento interessante. Se preparar bem significa tomar consciência daquilo que é a liturgia, o significado dela, mas também a preparação espiritual. Aquilo que a gente dizia agora por um cultivo da vida espiritual, a oração, a escuta atenta da palavra de Deus, a Eucaristia, que é o ápice de tudo, o sacramento da reconciliação, são todos elementos importantes, valores importantes que nos ajudam nesse processo de crescimento e de vivência da nossa experiência de fé. Agora, Frei, falamos de símbolos, falamos da liturgia, mas na nossa sociedade a gente também tem alguns símbolos que às vezes as crianças perguntam e com certeza o telespectador gostaria que o senhor desse alguma opinião. O Papai Noel, a árvore de Natal, o que a gente tem a falar sobre isso? As crianças ficam enlouquecidas, diríamos assim, no shopping, voam e sentam ali, e dizem, mas como é que os pais devem proceder? Porque o Papai Noel, São Nicolau, aquelas coisas... Fala um pouco mais sobre isso. É interessante a gente refletir sobre esse assunto também. Inclusive o Dom Alberto, essa semana, se não me engano, falava no programa Conversa com o Meu Povo sobre essa preparação também do tempo do Natal, e chamando a atenção das famílias, que cada família tivesse a oportunidade de colocar um presépio, um pequeno presépio, em casa, como um símbolo, digamos, de preparação também para esse momento. Às vezes a gente... Porque nós vivemos numa cultura que é profundamente marcada pelo comércio, e às vezes se destaca muito mais, por exemplo, a questão do presente, da questão daquilo que é material, do que o sentido profundo que está por trás daquilo que se celebra. É claro que, por exemplo, o Papai Noel tem, de certo modo, uma ligação também com a nossa espiritualidade cristã, porque foi São Nicolau que iniciou, era um bispo que iniciou nesse período de preparação para o Natal a distribuir presentes, aí aparece, e a partir daí surge a figura do Papai Noel. A questão da árvore de Natal também, na verdade, nem tem muito sentido para a gente, a questão da árvore, porque é numa região, por exemplo, que era muito fria, que tinha aquela coisa toda que se enfeitava a casa. De certo modo, como eu dizia, é importante destacar muito mais do que a árvore de Natal, do que o Papai Noel, propriamente dito, que está muito ligado a essa ideia do comércio, da nossa cultura, digamos, capitalista, que condiciona tudo para a questão do comércio, destacar, como dizia o Dom Alberto, a figura do presépio. Ali está, digamos, o verdadeiro sentido. Claro que nada impede que a gente enfeite a casa, que a gente prepare os nossos ambientes, também a igreja até, com estes enfeites todos, que demonstram, que mostram a alegria que a gente está vivendo e a expectativa de vivendo da vinda de Cristo, mas muito mais do que isso, a figura do presépio. Jesus, Maria e José, que é o que dá sentido, é o que está por trás, digamos, desta ação de Deus que vem ao nosso encontro. E o presépio, sou como franciscano, sabe que São Francisco teve essa lógica de pensar no presépio. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como é que São Francisco pensou, o que fez com que ele intuísse essa ideia de construir o presépio? São Francisco e a espiritualidade franciscana são uma realidade, assim, muito afetiva. São Francisco de Assis, na sua experiência inicial e também, porque foi um homem que viveu muito pouco tempo, com 45, 46 anos, faleceu justamente por conta da intensidade que ele viveu, a sua experiência de fé. E, sendo um homem muito afetivo, ele recorria na sua imaginação, na sua experiência de Deus, esses elementos. Então, na verdade, quem inventou o presépio, essa figura de Jesus, Maria e José, com os animais ali ao redor, foi São Francisco. Para quem conhece, quem teve a experiência de viver e de passear, de visitar Assis, que é a cidade de São Francisco, eu tive a oportunidade de ir duas vezes, a gente compreende melhor essa experiência de Francisco naquela realidade. Ele vivia, a cidade de Assis está cercada, de certo modo, de montanha, digamos assim, morros, assim, muito altos, e cercada de mata, de árvores, aquela coisa toda. Um frio tremendo. E São Francisco, nos seus momentos de meditação, de êxtase, ele se afastava para esses ambientes. num desses, dessas experiências espirituais que ele fez aí, no meio do mato, em cima desse monte, digamos assim, veio essa inspiração, pensando, digamos, na encarnação de Deus e naquilo que relata a Sagrada Escritura, como seria esta cena. e ele vai e cria, coloca ali os personagens, Jesus, Maria e José, os animais ao redor, e a partir daí, a igreja assume, digamos, esta figura do presépio, esta figura daquilo que está dito na Sagrada Escritura, de como foi a encarnação de Cristo, como um símbolo importante, que nos ajuda e nos remete a essa realidade. Então, é importante, porque nos ajuda a viver bem o Natal, porque olhando, digamos, visualizando, tendo o símbolo daquilo que a gente vai celebrar, seguramente nos ajuda a aprofundar a afetiva e efetivamente melhor o mistério da encarnação, aquilo que é a nossa fé. Tanto que em todas as igrejas franciscanas, pelo menos, se constrói um presépio, né? Com certeza, inclusive... Como é que está lá no Capuchinho? Inclusive, nós já vamos iniciar amanhã, já vamos iniciar amanhã a construção do nosso presépio, né? Tem uma equipe já que está se preparando, a gente vai abençoar depois o presépio, né? E as pessoas gostam muito, porque, como eu dizia, é um símbolo que remete a uma realidade muito concreta, daquilo que são os acontecimentos relatados na Sagrada Escritura. E vale a lógica, né? Cada um construir um presépio dentro de si, né? Exatamente. Porque aí o segredo é não colocar o menino Jesus e na noite de Natal ele aparece, né? Exatamente. Interessante essa ideia que tu fala, construir o presépio dentro de si, porque, no fundo, Francisco externa aquilo que está dentro. É verdade. E o sentido profundo de tudo isso é exatamente isso. A gente viver aquilo que a gente crê. A gente externar, né? Aquilo que, de certo modo, está na mente e no coração de cada um de nós. Muito bem. E Nossa Senhora, dentro desse pano de fundo do Advento, e liturgicamente ela também aparece, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. No próximo bloco, Nossa Senhora vivendo no Advento e no Natal. Daqui a pouquinho, aqui no Janela Aberta. Não sai daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre o tema do Advento com o Frei Newton Leandro, paroco da Igreja dos Capuchinhos, que está nos auxiliando nesta meditação importante sobre o Advento. E, antes de chamar o apoio, eu perguntei para ele sobre Nossa Senhora, que ocupa, com certeza, um papel muito importante neste Advento. Ela recebe a visita do anjo. Temos, no dia 8 de dezembro, a Imaculada Conceição. Temos, enfim, tantas coisas. Eu queria que o senhor falasse um pouco desta figura de Nossa Senhora neste período do Advento. Nossa Senhora ocupa um lugar privilegiado no plano de Deus. Inclusive, antes de falar disso, Theo, eu quero partilhar contigo e com os telespectadores uma experiência incrível que eu tive nas últimas duas semanas numa peregrinação que nós fizemos pelos santuários marianos. Ah, foi? Fomos a Fátima, fomos a Lourdes, tivemos no santuário da Medalha Milagrosa. Então, foi uma experiência incrível. É a segunda vez já que eu tenho a oportunidade de fazer esta experiência e cada vez mais eu tomo consciência da importância do papel de Nossa Senhora no plano e na história da salvação, no plano de Deus e na história da salvação e também da sua função de mediadora, de medianeira, das graças, e naturalmente ocupa um lugar privilegiado. É claro que Deus poderia ter feito diferentemente, a encarnação de Deus poderia ter sido diferente, mas Ele quis assim e escolhe Nossa Senhora como essa que vai contribuir, vai se tornar, digamos, um canal pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Então, a maternidade de Maria, a celebração do Natal envolve, com certeza, diretamente a figura de Nossa Senhora porque é aquela que se torna o canal pelo qual Deus em Jesus vem ao nosso encontro. Então, Nossa Senhora tem esse papel privilegiado porque diz esse sim que espera e que aguarda o Salvador. E no dia 8 a gente tem o quê? No dia 8, inclusive liturgicamente, que muda tudo, né? Exato. A gente celebra a festa, como você já bem lembrou, da Imaculada Conceição. E aqui eu quero me reportar a uma passagem de São Paulo que diz assim, que o ser humano não nasceu para morrer, que a morte é uma consequência do pecado, né? Nossa Senhora, tendo sido em vista, digamos, da realização do plano de Deus e da maternidade divina, foi concebida sem pecado original, portanto, Imaculada não tem essa mancha do pecado e por isso se torna, digamos, apesar de criatura, uma criatura privilegiada, porque teve essa intimidade profunda com Deus, né? Aí a importância, se existe alguém que teve uma intimidade, literalmente falando, uma intimidade profunda com Deus, essa pessoa foi Nossa Senhora, Maria de Nazaré. E aqui me reporto também a uma expressão de São Bernardo, que foi um grande devoto de Nossa Senhora que viveu na Idade Média, ele dizia assim, que o sangue de Jesus é o sangue de Maria, a carne de Jesus é a carne de Maria, né? Colocando essa expressão, a gente compreende que a maternidade de Maria não foi diferente das outras mães, a gestação não foi diferente, né? Jesus viveu por nove meses no seio de Nossa Senhora, porém, foi concebido por obra do Espírito Santo. Foi concebido por obra do Espírito Santo, no entanto, a carne que nutriu o corpinho de Jesus enquanto o ser humano que estava sendo gerado foi a carne de Maria. O sangue que corria nas veias de Nossa Senhora é aquele que nutria e que corria nas veias de Jesus. Compreendendo essa mensagem de São Bernardo, a gente compreende a importância e a intimidade profunda de Maria e a importância dela no projeto de Deus. É por isso que ela se torna uma figura também muito importante nesta experiência da nossa fé consequentemente neste tempo que nós estamos vivendo que é o tempo de preparação para o Natal a encarnação de Deus. E na festa da Imaculada Conceição como se tem a a liturgia no roxo mudam-se as cores se cantam glórias só para a gente poder entender. Sim, ah justamente falando dentro do contexto do advento é claro que há digamos uma interrupção para que se celebre este grande acontecimento essa solenidade da Imaculada Conceição. Foi interessante a gente recordar aqui a importância dela para a gente compreender também que há digamos este parêntese dentro do advento para celebrar o grande acontecimento da nossa fé que é a Imaculada Maria que é concebida sem pecado em vista do projeto de Deus da encarnação de Deus em Jesus. Quanta coisa para se pensar nesse advento não é Frei? Com certeza. Quanta coisa a gente vai fazendo programa e corre-se o risco de nós mesmos católicos cristãos passarmos pelo advento sem meditar sobre ele. É curioso isso. Esse risco é perigoso. É por isso até o que o ano litúrgico é importante porque de certo modo ele nos ajuda voltando continuamente nesses ciclos. Começa com o advento depois tem o tempo comum depois vem o tempo da quaresma vem o tempo da páscoa e tudo mais. Então cada ano litúrgico que como a gente lembrava não coincide com o ano civil nos ajuda a voltar a retomar esses ciclos e consequentemente aprofundar mais e consequentemente viver melhor também os acontecimentos que são a nossa fé. Agora é comum nesse período do advento a gente vê muitos movimentos inclusive a nossa igreja trabalha nisso mas de Natal sem fome as cestas básicas trabalhos com os mais carentes isso é uma coisa muito comovente muito importante como é que o senhor vê esse trabalho esse movimento? É importante a gente entender até o que é espiritualidade não é só digamos a dimensão puramente da oração da meditação como a gente tem colocado em evidência aqui a nossa vida é também feita do aspecto social político cultural e assim por diante então não há digamos dois momentos em que a gente vive a espiritualidade e que por outro lado vive a nossa vida social independentemente daquilo que a gente é como cristão e aí neste sentido eu penso que a igreja de Belém tem feito uma experiência muito interessante nesse tempo de preparação do Natal que é justamente a campanha Belém Casa do Pão a solidariedade sobretudo para proporcionar as pessoas mais carentes de viver aqueles dias do Natal aquele momento celebrativo também de modo digno e a igreja tem feito um trabalho muito grande todas as paróquias envolvidas então isso é importante para dizer que a nossa espiritualidade a vivência da nossa fé nos impulsiona a realizar algo de concreto como diz São Paulo a fé sem as obras ela é morta e a fé neste caso nos impulsiona a nos solidarizar cada vez mais com aqueles irmãos que precisam aqueles irmãos que sofrem então tem o aspecto também digamos da solidariedade nesse tempo e qual é a orientação as pessoas devem ofertar cestas básicas como é que o senhor pediria assim a campanha que tem sido feita eu penso que muita gente já conhece para quem não conhece a gente pode aproveitar para dizer agora as paróquias todas têm se organizados e têm estabelecido uma meta primeiro faz um levantamento da quantidade de famílias carentes pobres que tem na área da paróquia e aí estabelece uma meta de conseguir digamos tantas cestas básicas a nossa meta por exemplo são 800 cestas então a gente já tem uma lista com o nome das famílias os endereços todos para as quais a gente vai direcionar essas cestas que são doadas então a gente pede durante as celebrações a gente pede também de casa em casa a gente pede nos supermercados monta essas cestas todas e naquele período ali que antecede o Natal então a gente distribui para aquelas famílias que estão cadastradas tem atingido um número imenso de famílias porque imagina se só uma paróquia que é a nossa tem a meta de 800 cestas e nós somos 82 paróquias na arquidossese imagina o tanto de famílias que são atingidas que são alcançadas digamos por esse projeto então está intimamente ligada com certeza a esse tempo que a gente está vivendo agora eu observei ano passado muitas pessoas colaborando o senhor não se surpreendeu com isso também positivamente com certeza eu vi que as pessoas aderiram de uma forma generosa até a esse a esse projeto sempre há sempre há essa sensibilidade do povo inclusive eu tenho eu confio muito na providência divina né no ano passado por exemplo estava se aproximando o dia da entrega da excite a gente não tinha atingido ainda a nossa meta também o que o senhor falou quando chegou até na antivéspera do Natal tu acredita que chegou um número que ultrapassou a nossa meta e a gente repassou digamos para outras paróquias aquilo que tinha passado digamos do nosso da nossa meta e consequentemente a outra paróquia também conseguiu atingir a sua meta então é importante a gente lembrar isso mas é importante a gente confiar na providência divina nunca nunca falha a gente tem conseguido com certeza realizar aquilo que a gente tem se proposto nesse período de preparação de vivência do Natal também nesse aspecto social então vale o recado você que quer colaborar com cestas básicas procure o seu paroco ofereça a sua ajuda a sua oferta isso é muito importante não deixe para a última hora também não é isso exatamente quer dizer você que tem a sua paróquia que conhece o seu paroco vá logo e diga lá o quanto você pode ofertar ou a cesta que você vai ofertar temos tempo ainda já que estamos nesta primeira semana do advento primeira segunda semana do advento você pode conversar com seu paroco já se organizar ver como é que está sendo organizado porque a arquidiocese trabalha em conjunto com as paróquias com o paroco então ele vai saber saber orientar você da melhor maneira para poder organizar a distribuição da sua oferta nas paróquias é uma forma de poder colaborar colaborar de maneira organizada com certeza inclusive é importante lembrar também o seguinte às vezes as pessoas dizem mas eu não tenho condições eu sou pobre eu gostaria de ajudar mas não tenho condições de dar uma cesta básica não dar um quilo de arroz um quilo de feijão não interessa o importante é que a gente mesmo na nossa pobreza possa contribuir para que outra pessoa mais pobre possa viver aquela noite do Natal de maneira digna ter também a possibilidade de fazer uma ceia um jantazinho para celebrar digamos depois da missa com a família o Natal o senhor falou sobre família no Sírio nós celebramos nós temos a peregrinação de Nossa Senhora com aqueles livrinhos mas também no Natal tem um livrinho chamado Natal em Família e que a gente às vezes não fala tanto sobre isso sobre essas celebrações em casa da leitura da Sagrada Escritura aqueles temas aquela peregrinação diríamos assim do Menino Jesus que também é comum acontecer não é interessante também fazer essa preparação com certeza inclusive é uma coisa que a gente tinha passado despercebido o Natal em Família é também uma prática muito comum nas nossas paróquias inclusive na próxima semana a gente já vai começar na nossa paróquia a gente tem o material já tem a imagenzinha do Menino Jesus e isso tem ajudado muito isso o mesmo esquema que se faz por exemplo para as peregrinações de Nossa Senhora se faz também para a Novena do Natal então tem sido muito importante muito proveitoso para muitas famílias quer dizer uma maneira também efetiva de se preparar além digamos daquilo que se faz na igreja daquilo que se prepara através dos sacramentos esse momento do encontro em família para refletir tem ajudado muitíssimo inclusive tem contribuído para um melhor relacionamento entre as famílias os familiares as pessoas de casa entre si mesmas mas também com os vizinhos então é uma outra prática muito importante que tem feito muito bem a igreja e as famílias vai ser feita o Natal em Família essa novena ela vai ser feita nas ruas da paróquia nas ruas e nas comunidades também exatamente em cada rua em cada comunidade tem sempre vários grupos várias equipes que vão cada noite visitando e fazendo aquela celebração que é prevista tem um roteiro já uma novena e as pessoas vão fazendo isso tem contribuído muito para o crescimento e para o aprofundamento também de temas como esse que a gente está tratando hoje aqui no programa porque não deixa de ser a grande festa familiar o Natal com certeza o Natal que nos aproxima o Natal que nos coloca próximo de nós e que nos desafia também para o mundo cristão o Papa Francisco pede que nós enfrentemos hoje a nova evangelização nos colocando próximos das pessoas seria um tema importante esse da Advento com certeza nesse sentido como você bem lembra o Papa tem insistido e são formas de realmente ir ao encontro dessas pessoas seja a preparação do Natal seja o sírio que é muito forte aqui em Belém seja outros acontecimentos a festa dos padroeiros por exemplo são todas ocasiões de ir ao encontro destas famílias e fazer com que essas famílias depois se aproximem mais também da igreja Fri Nilton qual o telefone da paróquia dos capuchinhos para as pessoas que querem entrar em contato com a paróquia marcar um colóquio com o senhor como é que é que vem em contato nós temos o telefone da paróquia que é 373-1500 repita por favor 373-1500 e tem o meu telefone pessoal que pode entrar em contato diretamente comigo 8151-8904 aliás tem que colocar o nome agora 98151-8904 98151-8904 exatamente que é importante porque as pessoas querem entrar em contato querem conversar e aí fica mais fácil de conversar com o senhor na tela já coloquei da paróquia para o senhor para que as pessoas possam também querer doar querer fazer alguma colocação querer conversar marcar alguma coisa que fica mais fácil bom, Fri Newton queria agradecer a sua participação aqui no programa de hoje sucesso lá no seu trabalho também lá na arrecadação de cestas básicas um bom trabalho para o senhor 30 segundos para as suas considerações finais por favor em primeiro lugar eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder participar do programa é sempre uma alegria poder contribuir de alguma maneira digamos para o crescimento das pessoas daqueles que participam das nossas comunidades e ao mesmo tempo também aprender a gente sempre aprende no contato com as pessoas agradeço a você até pessoalmente ao Marcos Valério que é sempre muito simpático conosco muito obrigado de coração e que a gente possa ter outras oportunidades com certeza o senhor mais uma vez muito obrigado e a você que nos acompanhou no programa de hoje um bom advento aproveite este período para crescer todos nós aproveitemos bem para que a gente possa crescer e a gente se encontra na próxima semana em mais um Janela Aberta até lá tchau tchau tchau